Eduarda, hoje a gente tá aqui no Roblox, numa casa um tanto quanto estranha, pois temos um vizinho um pouco maluco, que eu posso dizer, né Eduarda? Mas é o vizinho ou é a casa? Eduarda, é o vizinho, porque olha só, a gente tem essa casa aqui, mas aquela casa da frente ali, ela é um pouco estranha, tá vendo? Ela é meio abandonada. Ah, é verdade. Entendeu? Agora Eduarda, olha só, a gente tem essas caixas aqui, porque a gente acabou de se mudar, a gente é novo nessa casa. Nossa, mas é muita caixa. É muita caixa, a gente tem que botar nos lugares certinho, tá bom? Vamos organizar. Aqui em cima. Porque Eduarda, até agora, o vizinho ali da frente está tranquilo, ele não tá nem na janela, porque a janela é uma preocupação pra gente, tá bom? Que bom, Marcelo, que bom. Você tá entendendo o problema, né? A gente tá aqui tranquilo, Marcelo. Na paz. A tranquilice absurda. Vamos lá, vamos colocar as caixas aqui, vamos arrumar, perfeito. Tem mais lugar pra botar, filho? Lá em cima agora. Não, lá em cima, mano. É longe, é longe. Botamos, vamos lá, tem mais caixa. Tem mais. Ajuda nós, menina, ajuda nós. Vambora. Pronto, só falta mais um local agora. Aqui, aqui, aqui. Já achei o local, botei. Nossa, tem até uma brinquedoteca aqui, gente. Gostei do negócio, hein? Mas aqui é bom essa casa, viu, Marcelo? Eduarda, quero mais morar na minha não. Quero morar aqui agora. Pronto, Eduarda, deu certo. Ó, demorou muito pra gente colocar, mas conseguimos completar a primeira missão, que era só colocar as caixas no lugar. E eu tô muito animado pra gente continuar nessa nova casa. Ah, que bom, né, Marcelo? Agora, Eduarda, vamos fazer o quê? Vamos explorar a nossa casa, porque tem coisas que a gente pode abrir, como, por exemplo, a gaveta. Já tô abrindo a gaveta aqui, vai que eu acho que é alguma coisa... Dinheiro, né? Oxe, dormi do nada. Já coisei minha cama, é essa aqui. Já escolheu a cama, né, Eduarda? Claro, né, Marcelo? O quarto é rosa, bonito, entendeu? Cara, eu não tô achando nada nessas gavetas, Eduarda. Pode ser sincero. Tem nada nessas gavetas, galera. Esse quarto velho aqui não tem nada. Ui, que isso? Oxe, oxe, tá caindo. Não, não era pra mexer em muita coisa. Cuidado, Eduarda. Corre, Eduarda, corre que tá caindo pedra onde tá vermelho, tá? Onde tá vermelho vai cair pedra. Aqui dentro tá tranquilo, Marcelo. Aqui na brinquedoteca, né, filho? Tranquilinho. Aqui tá de boa. Tranquilo. Não tá, não. Meu Deus, meu Deus. Não, 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 não. Que isso? Gente, quem foi o pedreiro que fez essa casa, velho? É um terremoto, Marcelo. É um terra alguma coisa, que o negócio tá caindo tudo, Eduarda. Gente, mas que loucura essa. Meu Deus do céu. Sobrevivemos, Eduarda. Sobrevivemos. Tu sentiu esse terremoto? Foi um terremoto mesmo. Não é, mas é claro que é nosso, Marcelo. Também quero, porque eu tô com fome. Oxi, tem um vizinho. O vizinho tá vindo aqui, o vizinho da frente, Eduarda. Olha, ele tá andando. Eu tô vendo ele, ó. Olha ele ali, galera. Ele tá andando igual... Sai daqui, vizinho, fedorento. Vamos lá, atender ele, Eduarda. Vamos lá, vamos lá. Não vou atender ele, não. Eduarda, tem que ser simpático. A gente tem que fazer amizade com o nosso vizinho. Sim, mas não é simpatia. Ele é esquisito. Não pode atender gente estranha. Vou abrir a porta aqui. Vamos ver quem é esse cara. Oi. Ah, Eduarda, ele é nosso vizinho mesmo. Olha aí, ó. É, com a casa feia, esquisita. Ele só veio aqui pra perguntar se a gente tá bem do terremoto. Então ele parece ser legal, né? Marcelo, nem todo mundo que parece ser legal é realmente legal, tá bom? Gente, achei filósofo. Eduarda, ele falou que tá bem também. E qualquer coisa a gente se vê mais tarde. Por mim, tranquilo, vizinho. Tamo junto. Se quiser me dar comida de graça, eu moro aqui. Tu já sabe onde eu moro. Pode ir embora, meu filho. Deu certo, Eduarda. Vai com Deus. Tá vendo, Eduarda? O que que tu achou de esquisito? Ele é estranho. Tem óculos de serial killer, ele. Olha lá, ele tá indo pra lá, ó. Tá indo na casa dele. O meu, ele tá tranquilo, Eduarda. É uma pessoa boa. Eu acho que ele não vai dar problema aqui na nossa nova casa. Tomara, né? Tomara. Tomara mesmo, que eu já tô ficando com medo, Eduarda. Ai, meu Deus. Tá chovendo, Eduarda. Começou a chover na nossa casa. Ai, Marcelo, eu tô com muita fome. Tá, tá, tá. Olha só, vamos pra cozinha então. Ver o que que a gente pode fazer pra comer, já que a gente tá morando sozinho aqui. E não sei se vocês notaram, gente. Nós somos duas crianças, né? Olha o nosso tamanhinho, Eduarda. É verdade, Marcelo, eu acho melhor a gente pedir pizza, viu? Pedir pizza? Vou pedir uma pizza. Vamos pegar uma pizza aí pra gente comer então. Já que a gente não sabe nem cozinhar, porque a gente é criança. Alô, tia da pizza. Eu quero uma pizza. Ah, tá. Pensei que você queria um pão. Eu quero de quatro queijos. Eduarda, eu quero de frango franca piri. Fala, obrigado. Não, vai ser de quatro queijos. Nossa, tá bom então. Obrigada, amor. Ai, tomara que chegue logo essa pizza. Eu tô cheio de fome, Eduarda. Marcelo, eu nem tenho o endereço. O que é isso? Eduarda. Ai, tem um serial killer assolta. Eduarda, falou que tem um assassino no meio da nossa cidade. Essa notícia acabou de sair. Meu Deus, meu senhor, me ajuda. Tá, Eduarda, eu tava falando pra gente não sair de casa e ficar tranquilo. Marcelo, você viu... Poxa, tem um carro aqui. Você viu que o negócio do serial killer lá, quem tava lá atrás era o vizinho. Era o vizinho que tava lá atrás? Aquele da frente? Não, Eduarda, não é nada não. Mas pelo menos, ó, a pizza chegou. É melhor a gente abrir? A pizza chegou. A pizza. Eu vou abrir, eu vou abrir. Não, e se o cara for o assassino da pizza? Não, 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 eu quero a minha pizza. Atende aí. Opa, opa, eu quero uma pizza. Olha lá em cima, Marcelo. Olha lá, Eduarda, o nosso vizinho maluco tá lá em cima, Eduarda, olhando pra gente. Ai, ele é esquisito, Marcelo. Ele é o serial killer. É, a gente tá bem aqui, a gente só tá pedindo coisa pra comer, tá bom? Vamos pra mesa, Eduarda, vamos pra mesa comer essa pizza. Marcelo, por que 10 segundos, Marcelo? O que que tá acontecendo, Marcelo? Não sei, eu vou abrir essa pizza aqui que eu tô cheio de fome, Eduarda. Vambora. É, vamos comer. E o vizinho tá lá, gente. Olha o vizinho ali em cima. Marcelo, eu comi a pizza, mas só que eu tô com fome ainda. Mas ele ainda tá observando a gente, o nosso vizinho. Olha ali, Eduarda. Por que que ele tá fazendo isso, gente? Ai, a cara dele é muito estranha. Realmente, eu acho que eu tô começando a ficar com medo. Ah, ele sumiu. Eduardo, ele tava ali agora. Nossa Senhora Maria José das Graças, o que que a gente faz? A luz piscou. Acabou a luz, deixa eu ligar isso aqui. Você tem que achar o gerador, Marcelo. Cadê o gerador da casa? Tá, Eduarda, vamos consertar logo o gerador da casa, porque a luz acabou e a gente precisa consertar ele. Tá aqui, Eduarda, aqui embaixo. É aqui embaixo. É embaixo? É aqui embaixo, o gerador. É na garagem. Oxe, esse quadro aqui, por que que ele tá torto? Ai, Marcelo, a porta da garagem tá trancada, né? Óbvio, a gente tem que achar. Nossa, tem que achar a chave na gaveta? Aham. Cadê essa chave? Abre, 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 gente. Abre, chave. Não tá aqui. Aqui também não, Eduarda, eu tô procurando. Oxe, achei um negócio. Achei uma comida aqui, gente. Achei, achei a chave, Eduarda. Achei a chave. Ó, tem um negócio pra comer, se tu tiver com pouca vida, come. Vambora, deixa eu olhar lá o vizinho, se tá tudo bem. É, tá tudo bem, não tá lá não, gente. Tomara que ele também não esteja aqui. É só a gente abrir aqui e pronto. Garage aberta. Cadê o... Pronto, ativamos. Aê! Finalmente, estamos... Eduarda, dancinha da luz. Um, dois, três e... Dancinha da luz, dancinha da luz, dancinha da luz, dancinha da luz. Boa, Eduarda, conseguimos ativar a luz, quer dizer que estamos seguros. Marcelo, você acha que foi o vizinho que desligou a nossa energia? Não, Eduarda, o vizinho é ruim, mas nem tanto. Ele nunca entrou aqui na nossa casa pra desligar a nossa energia. Ah, sei lá, né, vai que... Não, ele nem tem a chave daqui de casa, tá tudo tranquilo. Marcelo, vamos dormir. Vamos dormir que a chuva passa. Eduarda, vamos dormir mesmo. Vamos dormir que a chuva passa. A gente já tá cansado. Esse aqui é o quarto das meninas, você não pode entrar. Ai, não, mas minha cama é aqui, filho. Eu tenho que dormir na cama que tem meu nome. Vou dormir aqui, bem tranquilinha, gente. Cama tranquilinha pra gente dormir. Ai, ai, que saliba. Ai, não, acordamos de madrugada e tá sem luz, Eduarda. Marcelo, o que aconteceu com a casa? Tá toda bagunçada. Meu Deus, por que tem cama no teto? Eu acho que a gente tá num sonho, Eduarda. Tamo num sonho, certeza. Ai, é verdade. Ai, o vizinho. Ai, ai, a sombra do vizinho tá ali. Eu vi o vizinho. Olha ali, gente, o vizinho. Ai, tamo ferrado. Ai, eu tô com medo. Eu estou te observando. Quem tá observando a gente? Ah, o vizinho. Não. Eduarda, eu tô com medo. Deixa eu olhar ele. Eu vou ver essas gavetas aqui, filho. Ele tá lá em cima. Ele ainda tá lá em cima observando a gente, Eduarda. Eu tô vendo ele olhando pra gente. Enquanto ele estiver ali, tudo bem. Ele só não pode sair dali, Eduarda. Marcelo, tem um bebê rindo. Na nossa sala de jogos. É lá em cima. Eduarda, eu também tô escutando um bebezinho rindo. Ai, será que a nossa casa tá amaldiçoada? Oxe, tem porta aqui. Oxe, tem que achar a chave agora? Ai, a gente tem que achar mais uma chave. Não é possível, Eduarda. Já vamos procurar. Já tô procurando aqui. Tá falando que ela tá numa gaveta, Eduarda. É só procurar a gaveta. Achei, achei. Achou, achou. Tô indo, tô indo. Vamos embora, vamos embora. Vai, abre, abre. Olha lá o vizinho lá, gente. Ele tá lá na casa dele ainda. Que isso? Meu Deus, uma porta. Não tinha porta ali. Essa porta não tava aí, não, Eduarda. Ai, caramba, eu tô bom ferrado. Abri uma porta. O que que aconteceu? Não sei. Ai, não, abri aqui. O vizinho. O vizinho, Eduarda. Tá, 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 tá. Isso não é um teste. O vizinho tá atrás da gente. Não, você já pega o escape do labirinto? Tá, vamos. A gente tem que fugir do labirinto, Eduarda. O vizinho não pode pegar a gente. A gente tem que encontrar a chave. Ai, o vizinho tá aqui. Achei uma chave. Ai, ai. Eu achei uma chave. Eu achei uma chave. Corre, corre, Eduarda. Corre do labirinto. Se ele pegar a gente, a gente tá ferrado. Marcelo, eu achei uma chave. Eu não achei nenhuma ainda, Eduarda. Faltam oito. Achei uma chave. Marcelo, eu achei uma chave. Eu tenho que colocar. Aonde ele tá, fica uma luz azul. Olha ali, gente. Então quer dizer que a gente tem que correr. Tem que levar a chave até a saída. Tem que levar a chave até a saída. Pra você continuar achando as outras. Deixa eu botar aqui. Pronto, botei mais uma chave ali. Olha o vizinho ali, gente. Olha o vizinho aqui. Ai, ele tá atrás de mim. Eduarda, só correr. Só corre, só corre e procura a chave. Achei mais uma. Boa, boa, Marcelo, boa. Coloquei. Deixa as gavetas abertas, Eduarda. Achei mais uma. Achei mais uma. Achei mais uma. Achei, achei, achei. Eu tô vendo o vizinho, gente. O vizinho tá bem ali, ó. Olha ele lá. Ele tá atrás de tu, Eduarda, eu acho. Eu sei que ele tá atrás de tu. Achei mais uma chave, Eduarda. Tá dando certo. Eduarda, faltam só quatro. Achei outra chave. Meu Deus do céu. Meu Deus do céu. Corre, corre, Marcelo. Corre, Marcelo. Deixa as gavetas abertas, Eduarda. Ele tá aqui, ele tá aqui, ele tá aqui. Faltam só duas. Só duas chaves, Eduarda. Olha ele ali, gente. Olha a bunda dele. Bundo dentro. Ai, ele tá atrás de mim. Ele tá atrás de mim, Eduarda. Fica tranquila. Nossa, ninguém abriu isso aqui. Deve ter uma chave aqui. Achei. Achei mais uma chave. Cadê ele? Cadê ele? Tem uma gaveta aqui. Ele tá aí no corredor, Eduarda. Achei mais uma gaveta. Achei mais uma. Achei mais uma chave. Boa. Acho que é as últimas. Vem, vem, vem. Calma, Marcelo, calma. Cuidado que ele tá aí, Eduarda. Ele, 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 ele. Ele tá atrás de mim. Ele tá vindo. Ele tá vindo. Sai, sai. O que que tá acontecendo? Sai, sai, sai. Sai, sai. Sai, vamos embora. Você é um corredor gigante. Ai, não gosto disso. Ai, não, meu Deus do céu. Tomara que a gente fique bem, né, gente? Tomara. Ai, Eduarda, era um sonho, Eduarda. Ai, Marcelo, era tudo um sonho. Não, mas a gente é burra, hein? Ai, gente, que susto. Gente, ó, meu coração quase para de bater. Foi um pesadelo. Olha lá, o vizinho é do bem, gente. Não, Marcelo, eu continuo. Eduarda, tranquilo, tranquilo. Oxi, o que que é isso aqui? Oxi, por que que caiu as coisas aqui? A porta tá meio aberta. O que que aconteceu? A porta tá entreaberta. Eu acho que alguém invadiu a nossa casa de noite, Eduarda. Ai, Marcelo, eu falei pra você. É um vizinho maluco de verdade. Tô nem aí, vou comer pizza. Eu vou chamar a polícia agora. Chama, chama. Liga pra polícia. Liga aí, Eduarda. Fala pra ele que tem um vizinho maluco na nossa casa. Alô, sua polícia, tem um vizinho aqui que tá doido. É isso? Ele é maluco. Aham. E alguém invadiu a nossa casa. Verdade, vem cá logo que eu tô com medo. Pronto, Eduarda, acho que deu certo, né? Oxi, a polícia chegou. Nossa, que carro feio. A polícia chegou, a polícia chegou. Meu Deus, o carro da polícia é muito feio, gente. Ô, policial, deixa eu perguntar. Tem um problema aqui que o nosso vizinho tá invadindo a nossa casa. Ai, foi rápido pelo menos, né, Eduarda? Eles chegaram lá. Que bom, que bom. Ô, seu policial, então, sabe aquele vizinho que tá ali atrás? Ele quer invadir a nossa casa, é verdade. E obrigado por chegar rápido, tá bom? É verdade. A gente não é policial, não. A gente vai invadir a casa de vocês. Quê? Eles vão invadir a nossa casa, Eduarda. Ai, não, gente. A gente tem que derrotar eles agora. Nossa, Eduarda, eles são falsos policiais. Como que a gente vai derrotar eles? Eu também não sei. Cuidado pra não cair lá embaixo. Ele tá correndo atrás de mim. Eu acho que a gente só precisa, Eduarda, se esconder deles. Será? A gente pode bater neles, é isso? Ai, não, ele que bate na gente. A gente tem que procurar alguma coisa. Eu tô tentando, não tem nada nas gavetas. Ai, tem mesmo não. Eu tô apanhando o policial. Deixa eu beber o energético. Com o energético eu fico mais rápido, galera. Vambora. Como que a gente vai bater nesses policiais? Ai, eles estão atrás da gente. Sai, 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 policial. Sai, eu não fiz nada. Eu peguei um cookie. Comi o cookie porque eu tô morrendo, Eduarda. Quando a gente come alguma comida, a gente ganha vida, tá? Ai, Eduarda, conseguimos escapar deles. Foi por pouco. Meu Deus do céu. Essa cidade tá muito estranha. Ai, não. Tem mais, Eduarda. Só que agora eles estão com granada. Errou-se com a batata doce. Eita, cara, aqui dentro. Ai, não. Eles encheram a nossa casa de fumaça, Eduarda. Eu tô ficando... Eu tô ficando tonta, Eduarda. Eu acho que é uma granada de sono. Eduarda, aonde que a gente tá? Marcelo, eu não sei. Tá tudo escuro. Eu acho que a gente dormiu. Não sei onde a gente tá. Eu também não. Acho que eu tô com medo porque eu não gosto de escuro, não, gente. Não gosto, não. Eu não consigo te ver, Eduarda. Tô de tão escuro que tá aqui. Eu também não. Oxi, aqui, aqui, aqui. Oxi, a gente tá numa sala. Tem uma televisão aqui. O que que tá passando nela? Passa alguma coisa aí, meu filho. Oxi. Eu sabia que vocês seriam minhas próximas vítimas. Quem é? Será que é o vizinho maluco, Eduarda? É ele? É o vizinho. Ai, não. Como que escava, pessoal? Ele quer que a gente jogue alguns jogos. Não, meu filho. Eu quero ir embora. Você não entendeu que eu tô com medo. O que a gente tem que fazer no primeiro jogo, Eduarda? Eu ainda não entendi. Tá, ele acendeu algumas luzes. Ai, é rato. É rato. É rato. Não pode deixar os ratos encostar na gente, Eduarda. Ai, meu Deus. Que mortais, Eduarda. Eu tô em cima da escada. Ai, 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 ai. O rato, rato. Eu vou subir em cima da escada também, licença. Fica aqui em cima. Tô aqui, Eduarda. Acho que aqui ninguém vai pegar a gente. Olha quanto rato que tem no chão. Eduarda, eu quase morri. Eu tô com pouquinha vida. Eu também tô. Poxa, eu tô perdendo vida. Aqui em cima não tem rato. Não é possível. Caramba, Eduarda. Subiu em cima. Pronto, vou ficar aqui, Eduarda, contigo. Ai, faltou luz de novo. Vamos ver a televisão. Ele falou que esse aqui foi só o primeiro jogo que ele vai fazer. Temos um problema. Eu vou continuar aqui em cima. Sei lá. Será que ele botar aí? O chão não é lado. E aí a gente tem que evitar a luz. A luz. Tá, a gente não pode ficar na luz. É isso. Senão a gente perde vida, Eduarda. A gente não, Samuel. Essa luz é a gente vai morrer. Tá, a gente... Não fique na luz. Vem aqui. Eu não tô na luz não, hein. Eu também não tô na luz não, gente. Eu tô no escuro. Ok, vamos andando. Eu tô no escuro. Eu só vou ficar no escuro. Aí também, de novo? É. Nossa, Eduarda. O foco de luz vai em lugar aleatório. Aqui em cima da gente não tem foco de luz não, ó. Ah, então vamos ficar aqui, Eduarda. Nesse cantinho. É, ué. Esse cantinho aqui é o melhor. Não! Tem luz aqui. A gente perdeu vida. Eduarda, eu vou ficar no meio. Eu vou ficar aqui nesse papel. Eu vou ficar em cima da luz. Eu tenho certeza que nesse papel não vai ter luz e eu vou sobreviver, gente. Eu tenho certeza. Eu vou ficar em cima da luz. Garota, cu... Pronto. Eduardo. Tá vendo? Ai, meu Deus. Em cima da luz não tem perigo. Vou ficar aqui nesse escurinho. Em cima da luz não tem perigo. Eu não consigo mais chegar aí, Eduarda. É tarde demais. Eu vou ter que ficar aqui. Quase que a luz me pega. Cuidado, menino. Agora vem pra cá, vem pra cá. Mas eu tô... Eu sei que vocês conseguiriam passar disso. Agora, para o último jogo, vocês vão ter que sentar nessa mesa. Tá bom, né, Eduarda? Vamos sentar aqui. Eu não vou pagar a conta, não. Gente, eu não tenho dinheiro, não. Eu sou pobre. O que tem nessa mesa, Eduarda? O que a gente tem que fazer aqui? Deve ser resta um. Se a gente ficar aqui, deve sumir as cadeiras. Tá, nesse jogo, Eduarda, a gente tem uma carta aqui na nossa frente. Tá vendo? Se o cartão for preto, você está seguro. E se for vermelho, você vai morrer. Tá, acho que ele falou pra gente tomar cuidado, então, pra escolher, Eduarda. Vamos ver qual que é o cartão que tá aqui na nossa frente. Tem que ser preto. Tem que ser preto. Preto? Ai, não, Marcelo. Eduarda. Eu vou salvar você. Eu vou me salvar também. Salva eu, Eduarda. Eu vou ter pra salvar você. Oxe, Eduarda. Eduarda, ele falou que vai descer aqui pra pegar a gente, Eduarda. Ele tá vindo. A gente tem que se esconder. Aqui, Eduarda, tem um negócio aqui atrás. É, a gente tem que pegar alguma coisa pra quebrar. A gente tem que quebrar essas madeiras aqui, Eduarda, pra escapar. Ele tá descendo, ele tá descendo. Tem um machado aqui, pega! Eu achei, achei o machado. Vai, vai, bate, bate. Foi, vai, 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 fugimos. Onde é que tem que ficar? Ele tá na tubulação, Eduarda, corre. Marcelo, corre, Marcelo, corre. Ele tá vindo atrás da gente, Eduarda, não para não. Cuidado, cuidado com ácido, Eduarda, esse é ácido. Ai, meu Deus, cadê ele? Calma, Marcelo. Corre pra cá, corre pra cá, pula. Laser. Ai, não, não, laser, laser, laser eu não gosto não, gente. Calma, 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 calma. Nossa, mas é muito laser, gente. Passamos. Não para não, Eduarda, ele tá vindo. Eu não vou parar, Marcelo, eu não vou parar. Ok, chegamos em uma sala onde não tem ninguém. Oxe. Ai, tem uma televisão, ele vai aparecer aqui. Corre, cadê? Abre alguma coisa aí, gente. Vou usar o machado. Bate, bate em tudo aí, Eduarda. Mas a porta tá fechada, na verdade ela tá fechando. Ai, meu Deus. Pelo menos ele não vai vir, né, Eduarda? Ele tá preso lá de fora. Tomara. Ai, não. Eu acho que ele queria que a gente se prendesse aqui mesmo. A gente caiu na armadinha dele, Marcelo. Ele tá falando que ele mesmo pode cuidar da gente agora, Eduarda. Isso quer dizer que ele vai aparecer ali. Não, não. Enquanto a fumaça, será que vai fazer a gente dormir de novo? Oxe, é uma garra. Tem uma mão gigante agarrando a gente. Que coisa, Marcelo. Que coisa, Marcelo. Eduarda, não dorme não, Eduarda. Oxe, onde que a gente tá, Eduarda? Eu não sei, Marcelo. Eu sei que a gente tá num local aqui. Tá, tem uma casa lá no fundo. Eu acho que é a nossa casa. Mas vamos para o mágico. O mágico mundo de ós. Eduarda, para de comemorar, garota. A gente tá morrendo. Morrendo o quê, Marcelo? A gente tá indo embora agora. Olha a rua. Ah, tá. A gente já tá do lado de fora então. Mas por que o céu tá roxo? Sei lá. Olha que isso, Eduarda. Tá tremendo o chão. Eu acho que tá subindo os espinhos. Eu falei que não tava seguro. Eu disse pra você, Eduarda. Gente, olha pra casa. O que que tem na nossa casa? Ah, é o vizinho. Tá lá na nossa casa, Eduarda. Então a gente corre. Pro outro lado, né? Pro outro lado, Eduarda. Exatamente. Nossa, ele tá vindo. Ele vai pegar a gente. Olha o tamanho do dente dele. Olha o olho dele brilhando. Feio demais. Eu não consigo mais correr, Eduarda. Marcelo, esconde dentro do espinho. Me esconde dentro do espinho. Eu acho que esse é o nosso fim, Eduarda. Peguei o machado na mão. Você nunca vai me vencer. Quem é que ele tá tacando cocô na gente? Eu acho que a gente tem que eliminar ele, Eduarda. Esse aqui é o coração dele, ó. Bate no coração. O coração dele é uma bola vermelha. Ai, sumiu, sumiu. Ai, cuidado, cuidado, Eduarda. Eu morri. Esse foi o meu fim, Eduarda. Então é isso, galera. O vídeo vai ficando por aqui. Se você gostou desse vídeo aqui do vizinho bizarro, deixa o seu like no vídeo, se inscreve no canal e aproveita e ativa o sininho pra você não perder nenhum vídeo, né, Eduarda? Aham. Ó, se você quiser continuar assistindo Roblox, só que com a cara da Duda lá no canal dela... Bem bonita, bem bonita. Duda Blox, beleza? E se você quiser continuar assistindo o vídeo de Roblox aqui no canal, é só clicar em algum desses vídeos que tá passando aqui na tela, gente. Ou com o teu dedo, ou com o controle da TV. Um beijo, um queijo e cuidado com o vizinho, Eduarda. Tum, tum, tum. Ha, 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 ha. Dê, dê, deixa o like. Ativa o sininho. Se inscreve no canal. Segue a gente lá no Instagram. Dê, dê, deixa o like.